Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM E é isso, Giovanni Lembrando que a mídia É sempre muito importante Quem não é visto não é lembrado, né Giovanni Principalmente nessas épocas de festas A nossa época do rodeio, a nossa festa maior O pessoal Apostar na mídia Que faz uma grande diferença Apesar de ser um ano bem tumultuado De crise, muito Copa do Mundo E vários outros eventos O ano fechou positivamente O final de ano aqueceu bastante As vendas também Esse ano está começando já com o pé direito A expectativa é um ano de crescimento Vai estar se encaminhando para um Uma grande mudança O nosso Brasil vai ficar um país bem mais justo Melhor E se Deus quiser vai ser um ano de crescimento para todo mundo Perspectiva positiva para 2019 Positiva Foco total em crescimento esse ano Lagoa Vermelha a gente está focando Bastante em preservar o cliente Atingir novos clientes Trabalhar muito em mídia Pegar pessoas De fora da nossa região também Fora de Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha tem um Um potencial muito bom Mas sempre o que a gente conseguir atrair A mais é sempre bem vindo A mais é sempre um.. Doi E aí